Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Missionário Rafael 2023. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu joinha para nos fortalecer. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para o YouTube Encomendar. Todos os vídeos novos. Quando eu postar aqui na plataforma, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Quem foi Ruth e o que? Podemos aprender com ela. Ruth foi uma jovem estrangeira e viúva que, generosamente, deixou a sua terra para cuidar da sua sogra, Noemi. A história de Ruth é narrada no livro bíblico de mesmo nome, o oitavo do Antigo Testamento. Ruth era de Moabe e decidiu abraçar a fé em Deus, abandonando os antigos deuses moabitas. Sua decisão revelou amor ao Senhor e por Noemi. Ambas viúvas enfrentaram a dor da perda, mas mantiveram-se unidas pela afeição mais do que pelo parentesco. Juntas, Ruth e Noemi lutaram pela sobrevivência e, com a graça de Deus, voltaram a sentir alegria de viver. A história de Ruth diz que ela era uma moça moabita, que se casou com Malon, um judeu de Belém de Judá, filho de Noemi e Elimeleque. Depois de dez anos casados, o seu marido Malon morreu, deixando-a numa situação vulnerável junto de sua sogra e cunhada, também viúvas. Naquele tempo, as três viúvas enfrentariam grandes dificuldades na sociedade devido à sua condição social de mulher, viúva, estrangeira, sem filhos, sem maridos ou pais que as sustentassem. A luta por sobrevivência numa terra estrangeira não impediu Ruth de manter sua palavra e integridade. O seu valor, afeto e amizade por Noemi permaneciam intactos. Trabalhadora, Ruth pediu permissão a Noemi para ir trabalhar no campo, recolhendo os restos da colheita. Era uma prática comum entre os mais desprovidos da sociedade naquela época. Ruth foi surpreendida com a maneira pela qual Deus providenciaria favor e graça para ela e sua sogra. Mais que restos das colheitas, Deus providenciara a oportunidade de uma nova história em família através de Boaz. Este homem muito rico era dono do campo onde Ruth trabalhou e seria o seu resgatador. Resgatador, naqueles tempos, era um parente próximo que interviria em favor de um membro da família, vivo ou morto. Neste caso, Boaz expressaria favor à família, se casando com viúva de Malon, restabelecendo a situação de Noemi e de Ruth, e dando uma posteridade. Assim, com esse desfecho inesperado, a família de Noemi voltou a sentir alegria de viver. Ruth e Boaz se casaram e tiveram um filho chamado Obed. Este foi motivo de alegria para seus pais e para a avó, que agora reconhecia que a bondade de Deus está sempre presente. O que podemos aprender com a história de Ruth? Há muitas lições que podemos aprender com a história de Ruth na Bíblia, mas talvez a principal seja, Deus não abandonou o seu povo. Apesar das aflições, ele continua no controle. Ruth demonstra que Deus é soberano nas coisas rotineiras da vida de mulheres e homens simples que confiam nele. O Senhor continua cumprindo o seu plano eterno de salvação do seu povo por todo o mundo. Ruth e Noemi, o valor da fidelidade. Ruth surpreende-nos pela sua escolha deliberada e desinteressada de acompanhar Noemi em seu regresso a Israel. Ela não ganharia nada com isso. Pelo contrário, iria ser estrangeira numa terra desconhecida e ter no seu encargo a responsabilidade de uma mulher idosa. Mas Ruth não pensou nisto. Ela, com amizade e altruísmo, prontamente cuidou de Noemi como se fosse sua própria mãe, mostrando bondade e amor genuíno por sua sogra. Ruth e sua sogra Noemi são exemplos de mulheres que superaram a dor da perda e, por fim, voltaram a sentir a alegria de viver. Depois de todo o sofrimento pelo qual passaram, a fidelidade e a afeição dessas mulheres nos encorajam a ter uma vida altruísta, pautada no amor e na amizade verdadeira. Lições Deus dá força em tempos de fraqueza. Todos podem conhecer. Esperança de Israel. A humanidade tem necessidade de um resgatador. Todos precisamos de um salvador. Há decisões que mudam toda uma vida. Muitas dessas decisões são inadiáveis. É importante ter a consciência que também somos resgatadores. Tratar os outros, marginalizados, com bondade e dignidade. Que eles necessitam. Deus abre portas e oportunidades em situações que parecem casuais. Constate a mão de Deus. Importante dar prioridade ao amor a Deus e fidelidade à família. O cuidado com os mais velhos e mais necessitados reflete a bondade de Deus. No livro de Ruth, a história de Noemi começa no meio de grandes tragédias, mas termina com a bênção da misericórdia divina. A vida de Noemi nos ensina, sobretudo, que é Deus quem está no controle de todas as coisas. Ele é quem conduz a história e nada foge do seu controle. Aos olhos humanos, Noemi estava destruída, privada da felicidade. Mas nos planos soberanos do Senhor, Noemi voltaria a sorrir, segurando no colo aquele que foi avô do grande rei Davi, cuja descendência resultou na vinda do Messias. Não dá para escapar de quem você foi. E também não podemos negar que os acontecimentos vividos exercem influência em nós. Onde nascemos e crescemos, influência é o que somos, a família que tivemos também. Porém, exercer influência não significa determinar o que somos. Você pode ter pais que não completaram o ensino médio e, mesmo assim, cursar doutorado em Harvard. Pode ter nascido numa família que despreza os princípios bíblicos e, mesmo assim, ser um cristão fiel. Você pode ter sido criado com pouquíssimos recursos financeiros e se tornar o primeiro milionário da família. Não importa o seu passado, ele não precisa definir o seu futuro. Uma vez que você colocou sua fé em Cristo, você é uma nova criatura, como Paulo já disse. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Após a morte de seu marido, Ruth ouviu de Noemi que ela estava livre. Livre para partir, voltar para seus deuses e livre para procurar um novo marido. Convenhamos, abandonar Noemi e voltar para a casa de sua mãe era a opção mais fácil. Porém, não foi a opção que Ruth tomou. Ela não escolheu o mais fácil, escolheu o mais certo. Ela não abandonou Noemi. Também não voltou aos deuses pagãos. Ela decidiu se mudar para uma terra estrangeira e viver com sua sogra idosa e sem filhos. Fazer o certo nem sempre é fácil. Na verdade, geralmente, o certo costuma exigir sacrifício. O certo para Ruth exigiu o sacrifício de não voltar para sua família. O certo para você, provavelmente, exigirá também algum sacrifício. Estudar e se tornar um bom profissional exige sacrifício. Aprender sobre investimentos, organizar suas finanças também. De igual modo, seguir os princípios bíblicos exige sacrifício. Uma das definições do termo caráter que mais gosto é atribuída a Epícoro, que diz Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Quando falo ter um caráter virtuoso, me refiro a fazer aquilo que é digno. Que é bom e de boa fama mesmo que ninguém esteja te vendo. É agir de forma digna, distante dos olhos da sociedade, das redes sociais e do olhar de seu gerente ou cliente. As ações de seu caráter virtuoso foram tomadas com descrição, sem holofotes. E aqui está, a meu ver, um bom balizador para suas ações. Quando for fazer algo, considere se faria a mesma coisa se alguém importante estivesse vendo. Imagine que sua mãe, pai ou filhos estivessem observando. Você faria o mesmo? Melhor ainda, lembre-se que Deus está te vendo. Você ainda assim tomaria as atitudes que toma? Com a morte de seu primeiro marido, Ruth preferiu não voltar para a casa de seus familiares. Ela se recusou voltar a viver em meio ao povo que não adorava o Deus de Israel. Em vez disso, escolheu ficar com Noemi. Ir para Israel com Noemi. Servir ao Senhor junto ela. Ouça-me, existem pessoas que entram em nossas vidas que não devemos deixá-las sair. Pessoas que nos aproximam de Deus, que nos ajudam a progredir, a sermos pessoas melhores, profissionais melhores e cristãos melhores. Provavelmente, Noemi foi uma dessas pessoas para Ruth. Boaz foi outra pessoa sim. Outra pessoa que potencializou Ruth. Outra pessoa que a acolheu, protegeu e ainda a aproximou de Deus.